O Festival de Fotografia de Tiradentes nasceu faz 12 anos, foi em 2011 a primeira edição, foi a ideia de reunir nesse lugar tão aprazível, tão adequado para o encontro, pessoas envolvidas nesse universo da fotografia, da imagem, da arte. Não é um evento regional, é um evento realmente nacional, porque ele traz gente do Brasil inteiro. A gente também na curadoria sempre privilegiou circular pelo Brasil em busca de artistas envolvidos nesse campo. Na nossa história, a gente não define um tema muito único para o festival, porque a gente entende mesmo a complexidade das questões que a gente lida. Mas algumas questões estão sempre presentes e retornam. A questão da identidade, a questão do território, a questão da convivência na sociedade. Então a gente tem uma exposição principal que se chama Cosmopolíticas, que é uma exposição muito importante. Para nós foi uma experiência um pouco diferente das anteriores, que a gente estava circulando, conhecendo artistas. Dessa vez, em função das limitações dessa circulação, a gente fez uma moda de convite para alguns artistas que a gente acha relevantes, misturando um pouco de praticamente todas as regiões do Brasil representadas. São 12 artistas participantes e a curadoria do João Castile e do Pedro Davi, que trabalham com a gente também praticamente desde o início do festival. E sobre essa questão, que é um conceito aí da sociologia, da filosofia, de Cosmopolítica, dessa convivência com a natureza, com o equilíbrio, com questões que estão aí no dia a dia da nossa sociedade. E ela combina com outras questões. A gente tem uma projeção que chama-se Urbano e Utopia, que foi feita a partir de uma convocatória feita o ano passado, inclusive com uma parceria com o Roterdam, o Foto Festival, que é lá dos Países Baixos. Então a gente também, essa questão das utopias urbanas, tem a ver com, eu acho, com esse conceito da cosmopolítica. Na noite a gente faz umas projeções, já fizemos em vários lugares aqui em Tiradentes, esse ano vai ser num lugar diferente de outros. E uma coisa que cresceu nos últimos 10 anos, nessa nossa existência, esse 12º ano, é a questão do fotolívio. Fomos super empolgados com essa possibilidade de voltar depois de 3 anos, né? A última edição foi em 2019, em 2020 a gente foi surpreendido com o cancelamento na semana anterior, né? Foi assim, exatamente na véspera, foi muito difícil pra nós. E lá pra cá a gente continuou mantendo nossa base através de eventos online, e continuamos aí sendo uma voz aí nessa criação fotográfica do Brasil. E agora, finalmente, feliz de poder dar aquele abraço, né? É o que tava faltando aí pra todo mundo. E agora, finalmente, feliz de poder dar aquele abraço, né?